Olá, eu sou o Antônio. Eu sou o Tatiano. Nós somos da empresa Sevenia e estamos na incubadora Hayar no Tecnopuk e percebemos hoje uma oportunidade em relação ao grande custo com a energia elétrica. Através da energia solar, que está sendo bastante divulgada, a NEO possibilita hoje que qualquer consumidor possa produzir a sua própria energia. Então, a Sevenia oferece soluções completas em termos de projeto e produtos. O nosso mercado de atuação, a nossa pretensão é atuar no mercado residencial e comercial, com produtos e soluções completas, sendo o nosso diferencial o desenvolvimento de nossos próprios produtos, tais como inversores, controladores de cargas, sistemas de monitoramento, dentre outros. Atualmente estamos no desenvolvimento do próprio inversor e buscamos então investidores interessados em auxiliar neste desenvolvimento e na fabricação de um lote piloto. Muito obrigado.